Holy Spirit, come and fill me Take your place, here I am Santo Espírito, venha encher-me Faz a obra, fez-me aqui Quero ser um instrumento usado em tuas mãos Quero ser uma árvore para frutos produzir Quero ser o sal da terra e a luz para iluminar Quero ver libertação atuar neste lugar Então começa na minha vida Eis-me aqui, Senhor, venha atuar Toma o vaso, quebra e molda Sou teu servo, fez-me aqui Santo Espírito, venha encher-me Faz a obra, fez-me aqui Santo Espírito, venha encher-me Faz a obra, fez-me aqui Olá, Senhor, estou em tuas mãos Vem encher-me, teu servo está aqui Toma o vaso, quebra e molda Sou teu servo, eis-me aqui Santo Espírito, venha encher-me Faz a obra, fez-me aqui Santo Espírito, venha encher-me Faz a obra, fez-me aqui Diga assim Quero ser um instrumento Usado em tuas mãos Usado em tuas mãos Quero ser uma árvore Para frutos produzir Quero ser o sal da terra E a luz para iluminar Quero ver libertação Atuar neste lugar Cante assim Então começa na minha vida Vem encher-me, Senhor, venha em tuas Toma o vaso, quebra e molda Sou teu servo, eis-me aqui Santo Espírito, venha encher-me Faz a obra, fez-me aqui Santo Espírito, venha encher-me Faz a obra, fez-me aqui Es-me aqui, Senhor